Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal A taboca tá rachando, o bambu tá gemendo Mais notícias, mais informações foram reveladas pela Folha de São Paulo E agora a gente tem até um elemento surpresa Ou não, o Elon Musk tirou o seu escritório do Brasil E será que ele também vai começar a revelar os pedidos ilegais Feito pelo pessoal lá, o que vocês acham? Se ele tirou é porque ele não vai mais acatar nenhuma decisão E se eu não vou acatar nenhuma decisão, eu também mostraria, né? Vamos ver o que tem de notícia pra hoje, o que foi revelado E ainda tem mais de 6 GB, né pessoal? Mais de 6 GB, alguns megabytes foram uma semana, mais de 6 GB A gente vai chegar até o final do ano sendo revelado notícias aí E quero eu acreditar e acredito que o cara é muito inteligente E não soltaria as notícias mais pesadas no início, né? Geralmente, toda história tem início, meio e fim E o fim é o mais esperado Bom, a esta notícia que foi publicada agora por Fábio Serapião e Glenn Greenwald O ministro Alexandre de Moraes Utilizou o órgão de combate à desinformação do TSE Aquele do Eduardo Tacalifer Para levantar informações e produzir relatórios Contra manifestantes que xingaram ministros do Supremo Em evento privado de Nova York O episódio ocorreu em novembro de 2022 Fora do período eleitoral Fora do período eleitoral Fora do período eleitoral Fora do período eleitoral É bom frisar Porque eu já expliquei pra vocês na semana passada Esta assessoria especial de combate à desinformação Que se tornou fixa no TSE por uma portaria de 2021 Que tornou fixa uma portaria de 2019 Que implantava o programa O programa de combate à desinformação Essa portaria Ela gira em torno do poder de polícia do artigo 41 Da lei 9.405 de 97 Que fala do poder de polícia dos juízes eleitorais Em matéria de propaganda eleitoral Propaganda eleitoral Uma vez que a propaganda eleitoral Ela é ilegal antes da campanha eleitoral E ela acaba com a eleição O poder de polícia também acaba Então as funções dessa assessoria também Então em novembro de 2022 Com os juízes curtindo a vida adoidado Igual o Matthew Broderick Ou igual ao Ed Murphy Em Os Príncipes em Nova York E daqui a pouco vai ter gente Vai ter funcionário público jogando pétala de rosa Igual no filme O Príncipe em Nova York Por onde passam os nossos ditadores Então em novembro Por isso fora do período eleitoral Segundo as mensagens obtidas pela Folha Entre os juízes e instrutores de Moraes no STF e no TSE O Ayrton Vieira e o Marco Antônio Vargas Procurado e informado sobre o teor da reportagem O gabinete de Moraes Deu Ctrl V num Ctrl C que está apertado desde terça passada Aspas Os procedimentos foram oficiais, regulares E estão devidamente documentados nos inquéritos e investigações em curso do STF Com integral participação da Procuradoria-Geral da República Mentiroso 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 a palavra é essa Na semana passada a Folha revelou O gabinete de Moraes ordenou por mensagens E de forma não oficial a produção de relatórios pelo TSE Os assessores de Moraes, segundo as mensagens Sabiam Sabiam do risco da informalidade Um deles demonstrou em áudios essa preocupação Aspas Para a fala do Ayrton Vieira Formalmente Se alguém for questionar Vai ficar uma coisa muito descarada Digamos assim Descarada Como um juiz instrutor do Supremo Manda uma petição Para alguém lotado No TSE E esse alguém sem mais nem menos obedece E manda um relatório Entendeu? Fica chato Disse o Ayrton Vieira Fecha a ação Mas olha que coisa curiosa Sem de respeitar a instituição Mas mostrando o desrespeito que eles adotam Sabe que nome que eles poderiam dar para isso? O que eles fizeram? A BIM Paralela A BIM Paralela É, a Justiça Paralela É a Justiça do Jagunço O outro O outro Ele que pensa É a Justiça do Jagunço Aí o mesmo expediente foi usado no caso de Nova York E essa é a informação de hoje Nos dias 14 e 15 de novembro de 2022 Duas semanas depois do segundo turno Moraes e seus colegas do STF Participaram lá em Nova York Da Lead Brazil Conference Organizada pelo Lead do João Dória Um evento para brasileiros Um evento para brasileiros Que moram no Brasil Viajarem aos Estados Unidos Ouvirem palestras em português De ministros que moram no Brasil Essa é a Lead Brazil Conference Uhul, democracia Yeah Vídeos que circularam em redes sociais E grupos de mensagem Mostram que bolsonaristas Bolsonaristas sempre Assediaram e xingaram Os nobres, ilianos e retos ministros No momento em que eles circulavam Por Nova York Curtindo a vida doidado Inclusive na entrada e saída Dos restaurantes e hotéis mais caros Que o dinheiro pode pagar Um desses vídeos também mostra O ex-presidente Michel Temer Sendo xingado Olha E coitado Michel Temer Ninguém liga As mensagens Não é porque você quer mais Aquele do Joesley Que está milionário Está fazendo um negócio Adoidado O coitado que fez O que xingou o ministro O coitado que xingou o ministro Com razão Com razão Porque estava trabalhando E não estava trabalhando Em horário de trabalho Xingou o ministro Com razão Perdeu lá Está com tudo bloqueado Não tem mais como O Joesley e o Wesley Continuam bilionários Potência mundial Fazendo negócio com o governo E eles Foram mais antidemocráticos Ele tentou derrubar um presidente Com uma informação Meia boca E vagabunda Dizendo Estou falando da informação Falando tem que manter isso aí Mas vamos lá As mensagens indicam Que o uso da estrutura De combate à desinformação Contra os manifestantes Bolsonaristas em Nova Iorque Começou antes mesmo Antes de morar e chegar lá Olha que maravilha, gente Após circular em publicações Sobre o evento E com convocações Para manifestação no local O ministro acionou O TSE Em seguida Foi pedido Para que o então chefe Da assessoria O Talhaferro O monitoramento E produção de relatório Então você veja O brasileiro Não pode estar em Nova Iorque Com dinheiro próprio Agora eles podem estar em Nova Iorque Com dinheiro sabe-se lá de quem Em uma conferência Que fere todos os princípios Jurisdicionais Um evento que fere Todas as ordens Do estatuto Da magistratura E ainda eles usam Recurso brasileiro Para investigar o brasileiro Que está lá com dinheiro privado Bom Disse o ministro O juiz O Vargas Aspa Sim Esse que quero mandar Antes dele embarcar Disse o Vargas Para o Talhaferro Por volta das nove horas Da noite do dia onze Talhaferro mandou Uma primeira versão Do relatório O documento O documento elenca postagens Com chamados De uma caravana Para Nova Iorque Partindo de outras cidades americanas Além de mensagens Em aplicativos Com ameaças amorais De acordo com o material Levantado e recebido É possível verificar Que se trata De uma manifestação Programada Para acontecer Dia quinze de novembro De dois mil e vinte e dois Em Nova Iorque Em protesto Aos ministros do Supremo Os quais Estão em viagem A essa cidade Veja Catorze Quinze de novembro Não é recesso Judiciário Mas continua Segundo o documento Mensagens anônimas Tinham conteúdo ameaçador A pessoa do ilustre Ministro Alexandre Moraes Isso é usado no relatório Aspas Conteúdo ameaçador A pessoa do ilustre Ministro Alexandre Moraes O que deveria ser comunicado A sua segurança pessoal No dia seguinte Foi a vez de Ayrton Vieira Juiz e instrutor do Moraes No STF Enviar novas publicações E pedir a Talhaferro Para tentar identificar Os responsáveis E produzir relatórios A serem enviados ao Supremo Para inserção em inquérito Nas postagens Bolsonaristas Divulgaram o endereço De onde seria o evento E qual o hotel Em que os ministros Estariam hospedados Nossa que crime Crime é saber Que eles foram pra isso Crime é saber Mas esse crime Ninguém está disposto A revelar Após Talhaferro Apontar a dificuldade De identificar Algumas publicações O juiz solicitou O envio do relatório Com as informações Que estavam disponíveis Entendi Entendi É O que ele escreveu aqui É O Ayrton Vieira Escreve Entendi Pode enviar pra mim Um relatório simples Inclusive dizendo Não ter como identificar Os outros dois Bloqueio pelo STF Pediu o juiz No dia 3 de novembro Véspera do evento Ayrton mandou um print De uma postagem No Twitter Que havia Uma foto Do ministro Barroso Divulgada Com o endereço Do hotel Como não se tratava De um tema Relacionado ao trabalho Desenvolvido pelo órgão De combate A desinformação Do TSE Talhaferro Questionou Bom dia Estou vendo como fazer Isso pelo TSE Não faz menções Às urnas Pleito Ou instrução Fala do STF Disse Aí o Eduardo O Ayrton responde Pô Eduardo Bom dia Eduardo Tudo bem Não se preocupe O ministro assinou Hoje de madrugada A decisão pelo STF Como mesmo após A decisão do TSF As publicações Não haviam sido derrubadas O juiz abordou A agilidade Via TSE Como motivo Para ter solicitado A talhaferro As ações Contra os manifestantes Aspas Eu passei para O delegado Da Polícia Federal E-mail E WhatsApp Mas era de madrugada Não viu até agora Por isso Tínhamos pensado Fazer pelo TSE Dada a agilidade Hum Só precisaria saber Hum Só precisaria saber A fundamentação A ser usada Pelo TSE Respondeu O talhaferro Os pedidos Para levantamento De informações E produção De relatório Contra os manifestantes Em Nova York Continuaram Em 14 De novembro Aí manda Eduardo Preciso de um favor Preciso de um relatório E de um ofício Rapidinho Para poder bloquear Essas contas As contas Especialmente Esse Alessandro Lúcio Boneares Obrigado Obrigado Disse o juiz Estou gravando Estou gravando Ele manifestando E produzindo fotos Se bloquear Agora não temos material Ele está com a filha Eu já identifiquei ele Respondeu o talhaferro Em seguida O assessor TSE Mandou um print Com dados Do empresário Alessandro Lúcio Bonares Alessandro Lúcio Bonares Tem muita mais Informação Aqui minha gente Eu vou dar uma Resumida Porque isso Acabou de ser Publicado E mostra Que a coisa Vai ficando Cada vez Mais feia A coisa vai ficando Cada vez Mais feia No dia 14 Só para eu terminar Passar para você Ayrton Vieira Mandou um print De uma postagem Do Felipe Sabará Para fazer um relatório Contra o Sabará Também pediu aqui Além do Alessandro Lúcio Bonares Mandou ver Coisas da Carla Zambelli E Meus queridos A matéria De hoje Está bem maior Que a das últimas Das últimas Publicações Na terça Na quinta E na sexta Tá Manda levantar Coisas da Zambelli E do Alan dos Santos Tá Que eles estão postando Em Nova Iorque Ou seja Ou seja O cerco Está grande Não estão deixando nada Desculpa É a grande leitura Mas é a notícia De última hora E acho que todos Merecem saber Olha A gente sempre parte Da premissa De que certamente Eles sabem A ilegalidade De todas essas ações Mas a prova Fica Quando o Marco Antônio Vargas Que está lá No grupo também E o futuro Dessas pessoas O futuro da ditadura Sendo decidida Num grupo do WhatsApp E aí Lá pelas tantas O Marco Antônio Vargas Fala o seguinte Abro aspas Para ele Beleza Ele está pedindo as fotos Beleza Só não envia foto Que dá para ver Que o dado Foi obtido Pelo TSE Ou seja Ele sabe Que está errado Mas não vamos colocar Aqui muito na cara De que essa foto Foi obtida Pelo TSE Porque assim Fica chato Ficaria chato Ficaria chato Foi isso que o outro Diz Ficaria chato Eles estão destruindo A democracia Do nosso país Estão destruindo O pouco senso De justiça Que nos restava Aqui nesse país Mas ficaria chato E aí Só um dado aqui Para a gente relembrar É importante a gente Lembrar a nossa audiência Que o Luciano Hang O empresário Luciano Hang Portanto um homem Que traz emprego Para o povo brasileiro Ele está há dois anos Sem rede social Porque ele estava Num grupo do WhatsApp Com outros empresários E lá pelas tantas Ele falou Um das pessoas Um dos integrantes Falou o seguinte Olha Eu prefiro um golpe Do que a volta do PT Primeiro que assim Isso muito provavelmente É um hipérbole É o desespero do brasileiro Ou saber que tem Um partido comunista Voltando ao poder E aí Em decorrência disso Ele não tem acesso A rede social Ele teve Contas bancárias Bloqueadas E aí A esquerda Ficou efervescente Com essa notícia Chegou todos os bolsonaristas De golpistas Falou que essa mensagem Era o suficiente Para dizer que os bolsonaristas Estavam armando Um golpe de Estado Contra as instituições Democráticas brasileiras E o que a gente está vendo Em relação a essas Últimas notícias da Folha Desde a semana passada É o que? Porque assim A gente tem prova A gente tem materialidade A gente tem dados Da realidade Que está comprovando Que o negócio Foi muito bem arquitetado Que eles sabem Que eles estão Acima da lei Que eles estão A margem da lei Que eles não estão Cumprindo nada E o Taliaferro pergunta Nossa, mas como que o TSE Tem a ver com esse esquema Como que eu coloco aqui O TSE no meio disso Que não tem urna Não tem pleito Não tem nada Então eles sabem Que o processo é ilegal Eles sabem que os Antidemocráticos São eles E ainda assim Isso é passado pela frente Pela mídia Como se não fosse Nada demais Isso sim é um verdadeiro golpe É aquilo que o Pavanado Sempre fala Os que ganham o golpe Nunca levam esse nome Isso sim é um golpe A democracia Isso sim é a antidemocracia Na prática E não é só que ficaria chato Ficar chato é quando eu bato o dedo No sofá Aí fica um pouco chato Mas quando a gente está Destruindo a democracia De um país Levantando um regime autoritário Não é só ficar chato Quando nós temos Presos políticos Quando nós temos Pessoas que morreram É o exemplo do Clasão Quando nós temos Mães que estão separadas De seu filho Senhoras que estão presas Ou quando estão ali Em cárcere residencial Estão ali com tornozeleira E não conseguem ter acesso A tratamento de saúde Não é só ficar chato É destruir a vida Do povo brasileiro É destruir a democracia Do Brasil Exatamente Professor Suana E eu ainda fico De cabelo em pé Quando eu ainda encontro Gente que defende O Alexandre Moraes Tem gente que fala assim É chandão Chandão exterminador Dos fascistas Só se ele está exterminando O que ele imagina De concorrência Porque ele é o próprio Mussolini Se for por essa linha Proprio que ele A imagem que você produz Por mais que possa causar problemas É uma imagem que se aplica muito bem Porque ele está dizendo Que praticamente Ele diz que o Estado é ele Isso é uma frase do rei Sol Mas pode ser aplicada A todos aqueles Que se interpretam Como o próprio Estado E aí que está Porque passa por cima De todos os elementos legais Há um dado Primeiro da estratégia Ou melhor O procedimento tático Do Glenn Daquele que o acompanha É óbvio Ele está fazendo um diálogo O diálogo é muito simples Ele joga Faz uma pergunta E todo mundo corre para responder Na hora que ele responde A falha está aqui Ele coloca os elementos Se preparem para o que vier A única questão É que de repente Pode surgir um jagunço Por aí para pegar os dois Eu não teria dúvida Que isso possa acontecer Estou colocando como hipótese Ministro Pelo amor de Deus Caso o senhor esteja ouvindo Ou alguém passe para o senhor É apenas uma hipótese Que certamente não viria do senhor Mas é bom o Glenn Começar a tomar cuidado Com relação a isso Mesmo porque eles acham Que até a Interpol Não passa de um puxadinho Da Polícia Federal Brasileira E a Interpol Não tem nada a ver Com a Polícia Federal Brasileira Mas veja Quando você olha a maneira Como eles estão raciocinando aqui Isso com todo o respeito Eu não sou jurista Não sou policial Mas isso poderia ser enquadrado Como formação de quadrilha Porque a maneira Como está sendo Como está sendo feito o trabalho Isso é formação de quadrilha Pois é Com todo o respeito Na teoria é Exatamente Porque estão Se sobrepondo a lei Estão desrespeitando a lei Utilizando os instrumentos do Estado Para buscar interesses pessoais E para perseguir pessoas Nós temos Um dado que é muito claro Para mim Eu já encerro Nós não temos mais A questão da democracia Sob foco Tanto a democracia Como o Estado Democrático de Direito Foram jogados fora Eles destruíram o Estado Democrático de Direito Utilizando o argumento de defender a democracia Esquecendo que a democracia Ela se configura exatamente Pelo controle que a sociedade tem Sobre eles E ninguém tem controle nenhum Sobre eles Porque eles fazem o que eles querem Estão acima Se comportam como coronéis Do jagunçado Naquela época Do início do século XX E eles acham que o Brasil É apenas uma propriedade deles É o que está altamente bem configurado Já temos uma bastilha O medo que eu tenho É tudo o que eles podem fazer Até essa bastilha cair Porque o que eles estão produzindo É uma desestruturação da sociedade Poucas vezes vista na nossa história Quando cai essa bastilha? Pois é Pois é, Pavinato Ali nas falas Alguém chegou a mencionar o seguinte Bom Mas ninguém fala sobre urnas Pleito ou instituições Ou seja Já estão impondo Já faz tempo que isso acontece Mas impõe sobre aquilo Que nós podemos criticar Ou sobre o que nós podemos falar Ou sobre o que nós podemos refletir Ora Nós podemos sim E devemos refletir Criticar E pensar em novos métodos Sim, sobre as eleições Sobre as urnas Sobre pleito Sobre as instituições Porque aliás As instituições Elas precisam estar abertas A melhorias Elas precisam estar abertas Para avançar E não achar que elas são Simplesmente algo intocável Que elas são intocáveis E a população Não pode fazer nada Com relação a isso A seita do Supremo Tribunal Federal Simplesmente quer impor O que todos nós cidadãos Podemos ou não podemos fazer Isso já não é mais o Supremo Tribunal Federal Isso já virou uma seita E uma seita Que tem ali Várias pessoas ao redor Instituições E até mesmo Alguns veículos Ajudando O que eu gostaria de saber Neste momento é O que vão fazer com o Gley O que vão fazer com a Folha de São Paulo Vão também colocar Que este é um ataque Às instituições Um ataque Ao Supremo Tribunal Federal E isso não pode acontecer Portanto Aí eles vão pedir Para a Interpol Para poder Enviar para o Banco de Dados Internacional De criminosos Que o Gley Precisa ser preso Aqui no Brasil Vão simplesmente Também tirar A Folha de São Paulo do ar Até onde eles acham Que são capazes De impor O que eles pensam Para todo mundo Bom pessoal É isso aí Meu povo E agora E agora Pode isso Arnaldo Pode isso Eu vi uma explicação É Que Vamos lá Eu sou o pai Por exemplo Separei da mulher E aí Eu sou um juiz Que vou julgar A separação De bens Eu vou dar A sentença Tá certo Isso Arnaldo O que eu vou fazer Depois dessa E além disso Vamos supor Que eu Batia também Na esposa E nos filhos E aí Ela denunciou E eu sou o juiz Que vou julgar A causa E aí A causa De bater nela E da separação É nesse nível aí Eu agredo Eu sou o juiz Testemunho E o advogado É só isso Que tá acontecendo No país É só Isso Que tá Acontecendo No Brasil E a mídia Uma mídia Ou Os caras Lá de dentro Estão vendo isso E não tão fazendo nada Cara Eu vou dizer O Sebastião Coelho Diz que a pessoa Mais odiada Do país São os poderosos Chefões Eu arrisco A dizer Que Não são Gente Eles são Pessoas Que estão Tendo poder Dado Um Camarada Que se chama Pacheco É só isso É só Por causa Disso Se o Pacheco Pegar o pedido De impeachment E ler O Acabou Gente Vai ter um processo Uma Briga Entre o legislativo E o judiciário Que não sei o que Que tá Não quer cumprir A lei Se tá havendo Descumprimento Da lei Que tenha Que briguem Né A gente vai ficar Pagando imposto Pros caras Fazer o que quer Na lei Fazer o que quer No país Não é assim Existe uma Constituição E ela Precisa ser Respeitada Segundo Todas essas Matérias Aí O jornalista Não Brincaria Com as coisas Dessas Ele sabe Que ele tá Divulgando Se ele tá Divulgando Ele tem muito Mais Conhecimento Que na verdade Eu não tenho Nenhum Nenhum Mas Não precisa Ter muito Conhecimento Pra saber Que isso É abuso 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 De autoridade Não vê quando O pessoal É abordado Por algum policial Aí o cara Vai lá Comete abuso Aí o cara Você tá cometendo abuso Vou te denunciar CXCY O policial Fica Meu Deus Isso aqui pode dar B.O. Posso pagar Posso ser processado Cara Como é quando ele tá Cometendo abuso E tem alguém filmando Pode acedar pro lado dele Não pode? Pode Principalmente Se for a turma Do canhoto aí É abuso É abuso E aí E pra esses caras Não vai dar nada Vai ficar assim De boa De boas Na lagoas E aí Pacheco Quando você vai Tomar vergonha Na cara Quando você vai Virar homem Você tem um cargo E agora É a hora De você usar Né? Porque O que você faz? Não faz nada Você tá aí Como presidente Que é pra esse momento De agora Tá Tá sendo Pautado O pedido de impeachment Vamos ver Esse negócio aqui Vamos ver Se tem base Vamos ver Ah É Tem base Então vamos Iniciar o processo Porque base Tem Base Tem Abim paralelo Eles acusaram Cara Abim paralelo O tempo todo Milícia digital O tempo todo E agora Quem que faz Milícia digital Abim paralelo Quem que faz Acuse-os Daquilo Que você faz Né? É Meus amigos O Brasil Não é pra Amadores A gente Tá esperando Alguma movimentação Porque se ficar Do jeito que tá Muita gente Vai sair daqui Muita grana Vai sair do Brasil Porque isso aí Não tá certo Quem vai confiar Em um país Em que um único Homem Manda em Toda A nação Em tudo Tudo Manda em tudo Véi da Havan Um dos maiores Empresários Do Brasil Cara Tão com suas redes Sociais Banidas Banidas Tão com suas redes Tão com suas redes Tão com suas redes Tão com suas redes